salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no fuso horizon 5 e os desenvolvedores trouxe pra gente mais detalhes sobre o update 11 e a gente vai trocar uma ideia sobre os mais interessantes aqui durante essa corrida online em maratão como a transmissão ao vivo dos desenvolvedores é tudo em inglês alguns detalhes a gente deixa passar mas a gente conseguiu pegar e eu vou trazer nesse vídeo aqui pra você de agora em diante as várias novas séries que começam a cada quatro semanas por exemplo tem um evento sazonal do update 1 2 3 e 4 é assim numerado desde o fuso horizon 4 de agora em diante eles não vão ser mais numerados e vão ser chamados por temáticas por exemplo a gente está na série do rams racing history que é o pd 11 então no pd 12 vai ser outra temática que a gente já sabe que vai ser o donut mídia então não vai ter uma numeração eu prefiro com a numeração porque fica mais fácil da gente identificar mas já que eles querem mudar o update tirar números e colocar um título uma categoria uma temática então deve ser mais interessante ea gente vai ter que acostumar com essa nova novidade agora no lugar de séries 11 12 agora vai ser o nome de alguma temática deixe nos comentários o que você acha dessa nova idéia se vai ser interessante pra gente pra quem não sabe a temática dos eventos sazonais que vai começar a partir de quinta-feira às 11 e meia lembrando que eu faço os eventos sazonais lá na tweet a partir das 11 e meia depois eu trago resumido pro youtube então se você não me segue lá o link está na descrição então a temática vão ser a história dos carros o primeiro evento sazonal que começa na quinta-feira agora a gente vai começar a fazer o evento com a temática dos carros a partir de 1970 em diante o próximo evento sazonal vai ser os carros de 1989 em diante depois 1990 aí o último evento sazonal que é o de primavera vai ser os carros começando de 2009 em diante e o mais interessante é que os desenvolvedores simplificaram os desafios de rp para evitar bugs eu acho que isso vai ajudar muito porque eu não fosse o horizon 4 não tinha tanto registro de bugs por exemplo os desafios de rp que nem placa de perigo área de velocidade radar de velocidade a gente vai poder fazer com o mesmo carro ou qualquer carro dessa categoria por exemplo os carros de 1970 em diante depois a gente no evento de primavera vão ser os carros de 2009 em diante então você vai poder fazer com esses carros eu acredito que eles fizeram isso para evitar uns bugs que estava acontecendo com muitos jogadores que pegavam o carro certo fazia o desafio e o desafio não concluía então isso vai simplificar mais e evitar mais erros deixei nos comentários o que você achou disso eu achei muito bacana porque antes eles pediam para gente fazer com um carro específico por exemplo você tem que fazer uma placa de perigo tal com bronco e esse bronco tem que estar na classe tal e será muito chato porque às vezes você não tinha um carro daquela classe você tinha que fazer a configuração de tonagem a isso acaba enchendo seu banco de dados e você acaba gastando um pouco de dinheiro ao invés de você poder pegar qualquer carro ali fazer esse tipo de desafio a gente vai ter também dois novos desafios de rp que apareceram nessa série as duas são zonas de velocidade com nomes de riveran e green hill lembrando que esses dois desafios de rp eles vão ser exclusivo dessa série então provavelmente cada série vai ter um desafio exclusivo de placa de perigo área de velocidade e radar de velocidade também algo me diz que os desenvolvedores estão utilizando forza horizon 5 como laboratório de teste para o novo força e como já passou o hype da nova geração de consoles porque toda nova geração de consoles eu acho que o único jogo que não veio com bugs são forza motor esporte sim e o novo forza motor esporte também vai vir de boa né porque não teve essa pressa de lançamento igual teve o forza horizon 5 uma novidade interessante são as narrações para a playlist ou seja a gente vai ter umas narrações exclusivas e na playlist por enquanto eu nem tenho ideia de como que isso vai funcionar espero que funcione bem mas a sugestão é que os vários personagens vão falar sobre os seus carros durante os eventos eles vão falar sobre a importância e a relevância dos vários veículos que você vai estar correndo durante os desafios e no update do do multimídia eu acho que vai ser muito melhor porque os desenvolvedores escanearam até os rostos dos personagens então a gente vai ter muitos diálogos aí durante os eventos sazonais tomara que isso rode liso aí no xbox one que o pessoal tá reclamando e a gente tem também a novidade do tome barganes eu acho que é assim que fala o nome dele é um personagem do jogo que faz parte do forza tom shopping então marca aí que toda quarta-feira toda quarta-feira vai aparecer carros raros lá no forza tom eu acredito que a duração vai ser o de 12 de 24 horas para você pegar esses carros raros como a gente tá na temática de carros antigos provavelmente vai aparecer só carros da década de 1970 até 2009 então provavelmente deve aparecer alguns carros modernos também eu tava jurando que isso ia ser os bast 2 que a gente tem lá no forza horizon 4 para pegar os carros raros mas esse método de forza tom shopping também funciona muito bem basta você ter pontos aí os forza points você pega fazendo os eventos sazonais que tem lá os desafios do forza tom e o horizon arcade que aparece no mapa e para quem gosta de fazer o event lab e gosta de fazer aquelas corridas e quem gosta de corrida de rali os acessórios colecionáveis dos eventos lá do extreme e que deixou muita gente chateada os carros de rali elétrico todos os adereços deles estão disponíveis para os jogadores através do event lab a única coisa que eu vi que tem a ver com eles são aquelas placas gigantes eu não vi nenhuma pista interessante tem as bandeirinhas também né então você poderá utilizar aquilo ali se caso você queira fazer um evento de rali aí para os seus amigos com os carros elétricos para ele ficar bravo com você que eu vi que pouca gente gostou desses carros elétricos e se você gostou deixe nos comentários você vai ser a minoria mas pode ficar tranquilo que ninguém vai brigar com você para mim o evento lá do forza horizon 5 é muito bom mas só que ele é muito avançado para geração atual tanto é que os consoles aí principalmente os consoles da geração passada ou um pc mais fraco travam dependendo do evento que você queria e tem evento que não dá para você nem colocar 12 pessoas mas é muito promissor e tem muita coisa bacana que dá para fazer ali uma correção de erro que vai sair para a gente que eu não vi registrado no twitter oficial dos desenvolvedores é um problema chatinho aí que no começo não era tão chato mas agora ficou chato né por exemplo quando você reiniciava o jogo não sei se acontecer pra você você fechava o jogo na hora que você abria você saía lá na expansão da hot wheels quem comprou a expansão da hot wheels só que eu tô vendo que muita gente não quer nem saber de ficar lá mais quer ficar lá no horizon méxico aí toda vez que você reiniciava você acabava lá agora eles vão trazer a atualização para a gente na terça-feira para não ter mais esse problema outro problema interessante também quando você passava naquela pista magnética e você teletransportava para garagem ou para qualquer outro lugar ficava aquele barulho da pista magnética bugado eles resolveram isso também os desenvolvedores saber falar um pouco da série 12 que eles apelidaram de horizon road trip eu acredito que não vai ser esse nome eu até deu uma pesquisada sobre esse tema no google mas eu acho que é só um apelido que eles deram a única coisa interessante que eu achei que significa assim é uma viagem de longa distância não entendi muito bem acho que é só um apelido que eles deram mesmo mas o mais interessante que a gente vai ter novos kits de carroceria novos body kit sem contar também os novos carros que vão chegar para a gente né os famosos carros reciclados do horizon 4 e ou um ou dois carros 100% novos aí para a gente no jogo e aí o que você achou dessas novidades eu acredito que os desenvolvedores estão começando a melhorar o jogo o modo rivais parece que vai melhorar até o final do mês eu espero que a gente tenha aí o modo online melhor uma experiência melhor para a gente principalmente na expansão da hot wheels coitada deixa aí nos comentários o que você gostaria de melhorias espero que tenha gostado e até o próximo vídeo